Abertura Seus olhos não estão acostumados a essa explosão de cor e alegria É galera, parece que vocês estão vendo filmes sombrios com vilões sinistros De repente é hora de deixar o sol brilhar um pouquinho na vida de vocês O que que é isso? Eu sou a rainha Barbie dos trolls do rock pesado A rainha do rock? Eu vou destruir todas as músicas, menos o rock Quem era aquela? A verdade é que existem outros tipos de trolls Sério? Esses outros trolls não são como nós Eles cantam diferente Eles dançam diferente As diferenças são tantas que você nem imagina Feliz aniversário As diferenças não importam Temos que unir todos os trolls para impedir que a Barbie destrua toda a música Tô nessa contigo Vamos salvar o mundo! Tá legal, tchau! Um mundo onde todo mundo é igual e soa igual Isso não é harmonia Eu vou unir os trolls sob uma única música A nossa música! Não vou parar de lutar até conseguir acertar as coisas Peguei! Tá no meu cabelo! Sai daí! Sai logo! Será que um abraço tira a gente desse? Vou proteger vocês a qualquer custo Pelo juramento do dedinho Juramento do dedinho não tem volta Juramento do dedinho Olha só que eu tô indo Faca! Fursside ele Fala! 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 Obrigado.